Dispara, nossa colaboração. Vamos contar agora um pouquinho de como foi o processo de criação. Dispara teve duas fases. A inicial foi lá em 2021, onde surgiu o primeiro protótipo, a primeira demo. E aí esse ano, Vitão, maravilhoso, foi lá, fez sua parte. Foi muito do que você falou agora pra mim também, antes da gente começar a gravar, da coisa tipo da gente, na verdade, não ter, não tá exatamente vivendo o que a música traz. É uma música que fala de amor e que fala de paixão, mas que eu saiba, a Laura também não, assim como eu, não estamos vivendo momentos de paixão. Então a gente foi criar uma história assim, foi criar uma narrativa na minha parte, inclusive eu até falo, nem tava apaixonado pra falar de amor. Então, isso dificulta um pouco porque você tem que criar um, criar um sentimento onde não existe, assim, falar de um sentimento que... É, mas é contar uma história, né? Eu acho que esse é o legal da música, de poder viver e inventar personagens também. Sim, exatamente. Criar uma narrativa nova, assim, e até acho que é um pouco de beber de fontes de sentimentos que você já teve e trazer memórias suas, porque todo mundo já sentiu paixão na vida. E acho que a música fala um pouco sobre isso, sobre o apaixonar-se, né? Sobre o amor que vai realmente, o sentimento que vai além do colchão, que vai além do carnal. Queria ter a pessoa perto pra tudo, assim. Um super beijão. Tchau, tchau.